Bonjour tout le monde, ça va bien? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje o verbo que vamos aprender é o manger, comer. Vamos pôr ele aqui. Para quem já vem acompanhando, sabe que a gente tem falado sobre os verbos terminados em ER, que a conjugação é sempre a mesma. Lógico que tem as exceções, mas... Estou escrevendo as pessoas aqui, tá, gente? Tem as exceções, mas é uma forma de facilitar o aprendizado, certo? Se eu tiro o ER, eu fico com o radical do verbo. E para facilitar, eu posso escrever o radical em todas as pessoas. Eu só chego aqui e repito. Lembrando, gente, que é uma forma para facilitar, mas não são todos os verbos que a gente pode fazer isso. Ok? Ok, copiei o radical. E eu tenho escrito as terminações com a caneta vermelha, tá? Mas não é separado, não é a mesma palavra, ok? É só para o aprendizado mesmo. Vamos lá. A primeira terminação do manger é je mange. É com E só. A segunda é ES e a outra é E novamente. Então, eu como, je mange. Te mange. Ele e ela come. Il mange. Elle mange. D'accord? Agora, o, entre aspas, correto seria o ONS. Só que ficaria no mangom. Não soaria tão agradável. Por isso, aqui existe uma exceção e a gente mantém o E e fica no mangeom. No mangeom, tá bom? A terminação seria ONS, mas existe essa exceção, tá bom? No mangeom nós comemos. E continuamos com as terminações EZ e ENT. Vou manger. Il mange. Elle mange. Então, as terminações, a terminação seria ONS, porém, a gente acrescenta um E, é uma exceção. No mangeom, nós comemos. EZ e ENT, ok? EZ, vou manger, vocês comem. Il mange, elle mange. Lembrem-se, mesmo som, d'accord? Mesmo som aqui, é da terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. A gente só escreve o ENT, d'accord? Je mange de la viande. Você come morangos? Tu mange de fraise? Fraise, morangos. D'accord? Você já pode observar aqui que chocolate é masculino. Tem uma forma. Morangos, tá no plural. Tem outra forma. Carne é feminino. Tem outra forma. A partir daí, já vai ficando fácil compreender quando a gente chegar na aula específica deles. Ok? Vamos percebendo esses detalhes. O exemplo da primeira pessoa do plural. Nós. Nós comemos frango. Poulet. Poulet frango. No mangião, do poulet. Vocês comem peixe? Vou manger do poisson. Vou manger do poisson. E por fim, vamos terminar com o exemplo. Eles e elas comem batata frita. De frita. Tá? D'accord? Então aqui tá a aula de hoje do verbo manger. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Não esqueçam de curtir. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Porque cada vídeo que sair, chega até vocês. D'accord? Até o próximo vídeo. E eu espero vocês. Au revoir. E eu espero vocês.